Me chamo Diego Ramos, sou brasileiro da cidade do Rio de Janeiro. Vim para a China a primeira vez no ano de 2013. Eu sou cantor, eu trabalho na empresa Latina, restaurante brasileiro, churrascaria brasileira. Eu gosto muito da China, porque a China é uma cultura muito bonita, é uma cultura muito rica. E também a China é um país que é calmo, é um país que te passa segurança, que te passa tranquilidade para viver, para trabalhar todos os dias. Me encanto muito com a verdade do chinês ao escutar nossa música, escutar os nossos ritmos, que no Brasil nós temos muitos ritmos, diversificações de estilos musicais. Então eu gosto muito, me sinto muito feliz, muito contente de ver o chinês, mesmo que não entenda, mas consegue se mover, balançar a sua cabeça, seu ombro. E assim, eu percebo que eles gostam muito dessa nossa cultura musical, artística do Brasil. Cada vez mais o chinês está entendendo mais a nossa cultura brasileira, entendendo através da música, através do esporte, através da culinária também. E na China a segurança é a base para ter a tecnologia, para ter desenvolvimento. A China e as suas tecnologias, elas são ótimas. Por exemplo, ao vir para meu trabalho, eu venho com uma moto elétrica, então... E nas ruas, hoje em dia, eu consigo ver bastante carros elétricos, não existem mais tantos carros a gasolina. Então eu admiro muito essa tecnologia, onde consegue prevenir a poluição. Quando vou de férias ao Brasil e já estou prestes a retornar para a China, muitos me perguntam por que voltar. Como eu disse, a segurança, hoje, ela conquista muito para você viver em paz, mais tranquilo. E viver num país que pensa em crescimento, evolução, e só tem crescido nesses anos todos, esses anos em 10 anos, que eu posso dizer. Eu me sinto muito feliz e contente de poder estar retornando e aprendendo cada vez mais com a cultura da China. Eu digo que agradeço muito a forma que a China trata o Brasil, a forma que a China trata o brasileiro, a China, a forma que ela gosta da nossa cultura e respeita muito. E eu fico muito feliz por ser brasileiro e saber que o meu país também tem muito a oferecer para a China. Então eu aqui agradeço pela grande amizade entre os países e o relacionamento entre os dois países.